Mateus Costa volta ao trabalho! Essas são outras notícias no Giro de Notícias de hoje. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Maico Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje é para a gente falar do retorno de Mateus Costa à beira do gramado, além de outras notícias como ainda a polêmica de arbitragem e a apresentação de Guilherme Castilho no clube. Vamos nessa? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e ativar as notificações para que você seja informado. Se você preferir as notificações pelo WhatsApp, tem um link ali embaixo que te leva até lá. É importante você se inscrever, dar like e ativar as notificações para fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais azulinos, mais azulinas e assim leve o nome do Confiança mais longe e você vai ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no clube, sejam de notícias, sejam de análises dos jogos antes e depois, ok? Então vamos lá. Notícia do blog de Adelmo Ribeiro. Mateus Costa retorna ao comando técnico do Dragão. O técnico azulino Mateus Costa voltou ao comando técnico do Confiança depois de 15 dias afastado por conta da Covid-19. Mateus volta ao seu cargo, que estava sendo ocupado interinamente para o Zé Carlos. E nos próximos desafios de Mateus Costa, a pera do gramado, é Havaí e Guarani, os dois aqui no Batistão, na semana que vem. Então, esperamos que Mateus esteja plenamente recuperado, que ele volte. Foi a saída dele. Se a gente não foi o que a gente gostaria, óbvio, que ele ficou doente. Mas mostrou que o trabalho dele tem consistência. Ele saiu e o time não perdeu o seu padrão, o time não perdeu o comando. Mesmo de longe, ele estava ali em comunicação com sua comissão técnica e o time foi bem. E o time foi bem, não por conta da sua ausência, mas porque antes dele ficar doente, o time teve uma semana para treinar. Uma semana que estamos tendo agora de novo. E com o retorno dele, creio que a gente tende a melhorar já na terça-feira contra o Havaí. Boa sorte, bom retorno. E falando em comissão técnica, se você está vendo esse vídeo, no dia 10 de setembro, antes das 19 horas, hoje tem uma live com o Zé Carlos, que comandou o time nesses últimos jogos. Mas se você está vendo isso depois, vai no canal e procura a live com o Zé Carlos, que com certeza vai estar muito boa. Vamos lá. Vamos falar agora, só para registrar, todo mundo está cansado de saber, está até enjoado dessa notícia, né? Das polêmicas de arbitragem. Então, notícias do Globosport.com e do blog de Adel Ribeiro. A primeira é, após a arbitragem polêmica, o presidente do Confiança se revolta em rede social e cobra punição, que venham hábitos dignos. Já o blog de Adel fala que a federação se expanda de futebol repudia os erros de arbitragem na parte de confiança e juventude. O Iago Cruz, logo após o término da partida, ele disparou críticas no Twitter e falou de várias coisas, inclusive de erros passados. E disse que ele vai entrar com uma representação contra o árbitro assistente, que não deu um impedimento claro e deu um pênalti inexistente. Lances que você, todo mundo já viu. Caso você queira um detalhamento e análise desse jogo, tem uma live que eu fiz com o Fernando DG, que está no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para você se ligar nela. Ok? Mas vamos lá. Abre aspas para Iago Cruz. É importante reformar... Opa, desculpa. Abre aspas para Iago Cruz. Contra o Paraná, pênalti não marcado a nosso favor. Contra o Cruzeiro, pênalti não marcado a nosso favor. Agora, dois gols de forma escandalosa. Até quando, CBF? Teremos esses incompetentes apitando. Pistolou Iago Cruz e ele está corretíssimo. A gente precisa jogar uma pressão na arbitragem com dados, com fatos. E aí talvez a gente entende tanto por que André Moritz toma tanto amarelo, porque realmente, se não botar pressão na arbitragem, a gente vai ser prejudicado jogo após jogo. Já a Federação Sergipana de Futebol fez uma nota direcionada à CBF, a qual ela conclui. É importante reforçar o máximo respeito e admiração que a Federação Sergipana de Futebol tem pela Confederação Brasileira de Futebol, bem como por todo o quadro de arbitragem brasileira. A Federação Sergipana de Futebol aguarda que os responsáveis pelos erros sejam devidamente punidos e que as falhas sejam minimizadas para o bom andamento da Série B. E que nenhum outro clube tenha seus planejamentos, metas e caminhos alterados por interferência direta da arbitragem. Boa nota da Federação Sergipana de Futebol. Você pode lê-la completa no blog de Adel Ribeiro. Vou deixar também o link aqui embaixo para você conferir. E é isso. A gente espera que o árbitro seja punido. Uma punição, claro, ele errou, precisa ser punido. Mas, principalmente, que se for um erro técnico, ele seja reciclado. Que ele veja o vídeo, que ele passe por uma reciclagem, por um curso, alguma coisa. Eu não sei como é que a CBF trata com isso. Porque também, assim, punir por punir para nos vingar não vai devolver os três pontos para a gente, não vai devolver o empate que seja para a gente. Então, a gente espera que a comissão de arbitragem esteja atenta para, aos poucos, melhorar o nível de arbitragem que o campeonato brasileiro precisa. E aí, olhando os jogos da Série B, eu percebo que a arbitragem da Série B consegue ser pior que a Série C. Eu não sei exatamente qual o motivo, entendeu? Não sei se é a pressão, se a TV transmitindo o tempo todo joga uma pressão adicional, mas os erros de arbitragem de ambos os lados para todos os jogos são absurdos. A gente listou aí os erros que nós sofremos. Mas não custa lembrar que o André Moritz era para ter sido expulso do jogo contra o Vitória e o árbitro simplesmente não marcou nada. Então, tem um simples amarelo. Então, os erros de arbitragem, talvez, para a gente, que seja um novato na Série B, pesem mais. Na hora da dúvida, eles sempre tendem a andar para a gente, mas os erros estão acontecendo por todos os jogos e a arbitragem precisa ser revista, reciclada e melhorada. Por fim, volante Guilherme Castilho é apresentado. Ele foi anunciado na noite da segunda-feira e foi apresentado essa semana. Abre aspas para Guilherme Castilho. Comecei no sub-15 do Vila Nova de Goiás. Depois, com 16 e 17 anos, fui para o Mirasol, onde eu fiquei 3 anos. Apesar da pouca idade, eu já tenho quase 50 jogos pelo profissional do Mirasol no Paulistão e Copa Paulista. No começo do ano passado, fui para o Atlético Mineiro e hoje estou chegando aqui, disse o volante. Então, você vê que ele é muito jovem, já sai de Goiás, passa por Goiânia, vai para São Paulo, Belo Horizonte, agora Aracaju. Então, um rapaz muito jovem já, com muita rodagem, mas é aquela rodagem boa, aquela rodagem que ele vai sempre ampliando sua carreira, vamos dizer, ele vai crescendo na carreira. Claro que sair do Atlético para cá não é um crescimento na carreira, mas a aposta que o Atlético faz de trazer ele para o Confiança, para ele ganhar a rodagem e voltar para o Atlético, mostra que ele tem qualidade. Sobre a escolha dele, feito pelo Confiança, já que outros times estariam interessados em seu empréstimo, ele fala, apareceram outras coisas, só que o projeto é bastante interessante. O Confiança é um clube que está crescendo bastante, teve acesso no ano passado. Antes de vir, eu estava acompanhando bastante os jogos. Tem o Amaral, Jefferson e Madison, que são jogadores de qualidade. A gente está com um elenco bem servido, mas eu vim para brigar por titularidade. Sei da qualidade de cada um, mas vim para buscar o meu espaço. Não estou aqui para brincadeira. Falou Guilherme Castilho. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Espero realmente que você não vem aqui para brincadeira. Venha buscar seu espaço. De fato, o projeto do Confiança hoje é muito interessante. É um clube que tem uma torcida grande, é um clube que está em uma capital, é um clube que está em ascensão do cenário nordestino e nacional. É uma vitrine. Basta ver muitos jogadores que hoje brilham. No próprio Atlético Mineiro, é o caso de Everson que está chegando, Gemerson que passou por lá. Enfim, muita gente passa aqui pelo Confiança e vai para clubes maiores, até que nós um dia nos tornemos esse clube maior para atrair os jogadores. De certa medida, a gente já está acontecendo isso no Nordeste. Alguns jogadores já pensam duas vezes antes de vir para outro time do Nordeste. Mais ou menos no mesmo porte e vir para cá. Exemplo de Reis, que deixou de disputar a Série C no Santa Cruz e veio para jogar aqui no Confiança. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, não perca a live com o Zé Carlos. Seja você viu antes, seja você viu depois. Vai ser muito boa. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias. E fui!